Música Fala povo do mato Pessoal, lembra essa machadinha aqui da Bridgeport Que é a Boy Scout Machadinha oficial aí dos escoteiros Dos Estados Unidos da década De 20, 30 Acho que foi até final de 60 67 eu acho Então eu trouxe ela aí Pra dar mais um passeio no mato É um item aí, uma machadinha aí De provavelmente de 29 a 31 Então tem quase 100 anos Pouco mais aí De 90 anos Mas eu não poderia Deixar de trazê-la Pro mato aí pra Brincar um pouquinho com ela Pra quem tá reconhecendo aí Né, que é a flor de lis Né, o símbolo dos escoteiros Não teve como eu não fazer uma Trazer essa machadinha Não fazer uma homenagem aí aos escoteiros Eu tenho grandes amigos aí Escoteiros, chefes escoteiros Chefe de escoteiros Esse cinto Inclusive aí é feito pelo mestre Por meu chef Charlox Que é um cinto aí lindo Show de bola Esse ele fez exclusivo aí Pra mim Ele tem esses estampos Que são lindos demais Gente São lindos demais Olha isso Vou deixar aí o Instagram Do chef charlox Esse aqui também é ele que fez Tem outro O cinto que é parceiro Desse Desse equipamento aqui Tá na minha cinta Olha aqui Tá na minha cintura aliás Eu fico até emocionado Gente Esses cintos do charlox São lindos demais E ele quando me mandou Esse cinto novo Ele até fez um estampo Pra marcar o couro Com o meu DB Olha aí Com o meu logotipo Que coisa mais linda Gente O charlox é uma figura fantástica Houve referência Ao bushcraft Nesmook Drown knife Ao escotismo Em si Esse lenço Galera Eu já usei muito Esse lenço Eu trouxe ele Pro mato Porque esse aqui Me acompanha Há mais de 20 anos Foi presente Em um escoteiro Meu amigo Eu acho que Foi da década de 90 Esse modelo De lenço Esse lenço aqui Já serviu de Bandana Por muitos anos Comigo Bandana Pano de prato Pano pra você Pegar panela quente No fogo Toalha de banho Aqui é a função Realmente de um lenço Pra você usar ele Não só pra enfeitar O teu pescoço Proteger realmente Do sol O pescoço Mas pra ele ser Um equipamento Multifunção Nos últimos 8, 10 anos Eu não tenho usado Ele justamente Porque ele já Tá velhinho Tá bem Judiadinho Encardido Já Então Eu tenho ele Mais Com carinho Por consideração Hoje eu trouxe Eu trouxe aí pro mato Pra fazer essa homenagem Aos amigos escoteiros Eu nunca fui escoteiro Já fui convidado Pra ser chefe Mas a correria E o dia a dia Não me permitiram isso Mas Impossível Não vir pro mato Não trazer esse equipamento E não fazer uma homenagem Aí pros meus amigos Então na sequência Então na sequência Também eu vou usar Essa machadinha Boy Scout Da Bridgeport Corporation Agora fazendo um vídeo Mais decente Nela Porque Eu fiz mais no mato Desculpa Eu fiz mais em casa Então Tava faltando Aí Esse suporte Aqui de machadinha Também é obra Do Charlox Olha Aqui eu tô com a mão esquerda Mas é bem prático De colocar A machadinha Tirada assim Beleza Vamos usar Essa senhorinha Aí com todo carinho E cuidado Até mais Com a galera Mais um acampamentinho Que essa senhora Merece Machadinha Desculpeiros Eu e oficiais Dos Estados Unidos Eu refiz Essas talas Aqui em madeira E Vamos pegar A leve Só Trazer aí Mais um campo Pra ela Cortar uns galinhos Só Essa machadinha Era considerada Indestrutível Por isso Que ela era Muito usada Pelos Adolescentes Nossa Ela corta Super bem E aí E aí E aí E aí parece que eu estou batendo com dó mas eu estou batendo com dó essa machadinha é rara galera no tio Sam até aqui não mas aqui tá bom né para uma senhorinha de mais de 90 anos só para ela matar a saudade do acampamento tá bom abraço a todos